Rapaziada, seguinte, hoje a gente vai trazer a gameplay de Death's Door. Death's Door é um jogo meio Souls, pelo que eu entendi, tá? Eu só tinha visto o trailer do jogo até o momento, tá? O game acabou de sair na Game Pass. Esses dias aqui, eu acho que a gente saiu hoje, dia 21, beleza? Então, a gente vai começar essa nova série, espero que vocês gostem, tá? Já deixa o like aí, compartilha e comenta, beleza? Que já vai me ajudar bastante. E não esquece de se inscrever, hein, mano? Isso aí também ajuda muito o canal, fechou? Então, bora de gameplay. Logo no início aqui, rapaziada, a gente já vê as opções do jogo, né? O jogo está em português. Beleza, eu vou jogar com o gamepad, né? Estou no controle. E... deixa eu ver, eu acredito que é isso. Vambora, tacaré pau. Jogo novo. Bora. Bora de new game. E é isso. Próxima parada, sede do comitê dos ceifadores. Ponto final, Sheila, a motorista do ônibus. Justo, justo. L pra se movimentar, o ar rola. Aqui eu já maceto o botão. O que é isso aqui? Ai, caí, velho. Ai, ele cai, mano. Clique. Parece que o telefone não está conectado a nada. Beleza. Aqui a gente tem o ponto de botão, de busão, né? No caso, de botão. A trilha sonora do game está bem legal, hein, mano? O game, graficamente falando, está bem bonito também. Ombra. Boleteria fechada. Saí para consertar o equipamento quebrado. Volto em 3 ou 4 anos a gerência. Caraca, mano. Chico. O Chico. Chefe de segurança. Sim, tudo em ordem. Pode passar, chapa. Ué. Negado? Tomara das portas. Melhor você ir nessa. Não vai querer se atrasar, não é? É, eu acho que não, né? Eu acredito que não, né? Assis, o assistente. Ora, 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 ora. Olha só quem apareceu para trabalhar. Nada de ajuda para você. Porque como dizem, quem cedo madruga tem fim. Bom, esse é o dia de sorte. Eu tenho uma alma para você safar. E não é qualquer alma. É uma alma gigante. Imagina a comissão de uma dessas. Espero que não tenha esquecido o seu treinamento. Tenho muita atenção porque almas gigantes não costumam ir em paz. A porta vai surgir agora. Ok. Então é feito por níveis, né? Cada partinha me leva a um lugar onde eu vou precisar ceifar alguma coisa. Beleza. Com uma alma desse tamanho, talvez você consiga até tirar uma folga. Mas lembre-se. A porta vai continuar aberta até você retornar com a sua alma designada. Enquanto a sua porta estiver aberta, você será mortal e envelhecerá. Então seja breve. Ceifar almas para controlar as portas. Só podemos ceifar mais almas. E o ciclo se repete eternamente. Como uma engrenagem em uma máquina, não é? Enfim. Vai indo nessa e tome cuidado. Se você morrer, a papilada vai ser enorme. Eu não tenho tempo para isso. Justo. Justo, meu brother. Ó. Ah, olha. Olha o cartilho. Não gastei o especial. Oh, shit. Beleza. Eu cheguei aqui em outro mundo. Arvoredo dos espíritos, mano. Arvoredo dos espíritos. Tô aí. Deixa eu ver uma coisa. Beleza. Acho que se eu deixou... Deixa eu ver aqui um bagulho. E pronto. Valeu. Valeu pelo feeders back aí, meu irmão. Vou abaixar essa câmera aqui, ó. Tchau. É. Agora tá no grau. Agora tá no grau, my friend. Tchau. Vamo lá. Pressione A para rolar. Beleza. Tem Souls, né? Isso daqui. O que esse bicho faz? Caraca, parece o sabre de luz do Darth Vader, mano. O X corta. Boa. Ué. Ah, tá. Tem que ir pela porta que abrir, né? Como é que eu tiro? Como é que eu tiro com essa flecha aqui, será, mano? Ah, eu aprendi. Eu aprendi. Ah, ele é brabíssimo, velho. Esses bagulhos recuperam especial, beleza. Interessante. A gente libera essa portinha. Boa. Nossa, já tem um boss aqui, velho. É assim que começa o jogo? Ok, né? Caraca, que jogo gostoso, velho. Ele tá trincando, hein? Tá trincando, hein? Opa. 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 Mas já, velho? Como assim, mano? Beleza, abriu. Eita. Quem é esse ceifador aí, louco? O cara me apanhalou, roubou a alma, mano. Pilantra. Ah, esse bichinho, gente. Olha que bichinho fofinho, mano. Ah, que da hora. Eles me seguem. Ah, eles me seguem, mano. Eu tenho filhos. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Sai fora, vai. Chega. Vambora. É. Sei lá pra que serve esses bichinhos. Tá louco, velho. Parece um monte de dentes de alho, mano. Cemitério perdido, velho. Caraca, mano. Olha o nível de detalhe, velho. A ambientação do jogo tá muito louco, mano. O design do jogo tá... Olha que top, velho. Esse bichão ali. Mescada ali. Opa. Ó. Está loading, velho. Opa. O que é isso? Você obteve uma semente da vida. Plante uma dessas em um vaso para gerar frutos da ala que podem ser consumidos para restaurar sua vida. Entendi, entendi. Interessante. É tipo o meu frasco de Estus, né? Gente, eu nunca joguei Dark Souls, hein, mano. Não me julguem, velho. Quer dizer... Tentei, né, mano? Tentei jogar o dois. Não tem... Beleza. Morreu sim? O corpo fica aí? Boa. Como é que abre isso aqui? Essa porta precisa de uma chave para ser aberta, óbvio, né? As portas geralmente precisam de uma chave, né? Aí tem uma parada ali... Pô, tem um bagulho aqui. Uma alma, né, mano? Parece a alma do bichão. Dá ali, Shank. E aí, mano? Serve! Você obteve uma massa de energia de almas. Valeu, Shank, pela presença, mano. Tamo junto. Gaste energia de almas em melhorias do ceifador na câmera das portas. Fazendo um teste aqui, mano, do novo jogo, velho, que tá aí na Game Pass, mano. O jogo tá lindo, velho. Até agora... Tá top. Dá pra mim abrir isso aqui? Hum... Cachoro. Dá pra ligar aqui a portinha, ó. Era só um Xbox na minha vida, é, mano. Estou sentindo uma grande presença de energia da alma? Venha cá trocando essas almas pra ganhar vantagens em combate. Opa, vamos lá, vamos lá. Ai, as portinhas vai abrindo aqui e vai meio que criando uns atalhos, tá ligado? Quem é você, mano? Darwin, guardião do repositório. Bem-vindo ao repositório de almas. Gostaria de responder suas habilidades de combate? Sim! Força, destreza, capacidade de atacar com rapidez e precisão, velocidade... Mano, eu vou fazer build de força, né, mano? Mano, mano... Ih, 400 bagulho, velho. Não giro pra nada. Beleza, eu só queria ver, mano, o que eu podia fazer aqui. Por aqui, né? Cemitério perdido! Agora tudo, filho. Ahn, aqui tem uma outra... Não, ali embaixo tem que vir por aqui, ó. Por aqui primeiro? Dá uma exploraiada? É... Uma sementinha? Caraca, mano, que jogo gostoso, velho. Copo reto, rapaziada. O bichinho aqui, ele faz o quê? Taca de longe, né? Canalha. E agora, nível de dificuldade... Bem de boa. Lança um Skate 3, jogo é mó brabo. Vai lançar, mano? Aí é God, hein, mano. Skate 3, velho. Queria jogar um Tony Hawk, hein, mano. Também, qualquer hora. Não sei se é o que você falou, tem na Game Pass. Opa, chavinha. God, velho, God. Ah, pra mim lançar, mano. Entendi, velho. Entendi, velho. Vou dar uma olhada, hein, mano. Vou dar uma olhada. Posso ver, posso ver, hein, mano. O último game de Skate que eu joguei foi o Tony Hawk, mano. O Downhill Jump, tá ligado? Que era aquele lá que ele... Descer a colina... De uma maneira insana, tá ligado? O Downhill... Mano, o Downhill era brabo, velho. Eita, que... Ai! Eita, mano. É o Wave, é o Wave, é o Wave. Caraca, velho. Que da hora. Só tem pro Xbox, mano? Tô jogando pelo PC, pelo Game Pass do PC. É que tem uns games que só lançam pro Xbox também, mano. Eita, caramba. Triste, né, mano? O GTA Remaster, por exemplo, lá, a trilogia, eu acho que só lançou pro Xbox mesmo, mano. Pro console, tá ligado? No Game Pass, pelo menos, né? Ó o palhaçado isso aí. Ai, caramba. Ah, não vale mesmo, né, mano? Mas eu queria jogar pela nostalgia, tá ligado? Queria jogar mais pela nostalgia mesmo. Deixa eu colocar uma semente do Tolles aqui, mano. Desse jeito, né, mano? Pô, aqui dá pra cair, velho. Obviamente, eu acho que vou subir uma plataforma, né, mano? Eu acho, né, que vai virar tipo um elevador. Mano, isso aqui é boss, velho. Isso aqui é boss, né? Epitáfio, o coveiro. Ah, um ceifador. Meu tempo neste mundo acabou. Acabou e vai acabar de novo, maluco. Infelizmente, eu ainda vivo. Perdão. Quem sabe se eu tentar me acertar com o ataque mais forte. Esse aqui, então? Toma! Não, eles estão aqui, continuam vivendo. Se eu tentar pegar o impulso... Espera aí, gente. Calma aí, rapaziada. Calma aí, rapaziada. Veja, velho. Obrigado. Voltei, rapaziada. Vamos lá. Desculpe, não é culpa só. Acontece com qualquer um. Acho que carrego o fardo da vida infinita. Não consigo explicar. E já passei incontáveis anos buscando uma resposta. Meu nome é Epitafo e eu guardo os túmulos dessa montanha sagrada. Ah, se você achar que ganhou mais força, vim tentar me matar de novo. Parceiro, vou te descer a espadada. Dá pra ter isso que eu chegar aqui, meu parceiro. Seus dias de vida, Epitafo, estão contados, meu irmão. Pô, dá pra pular aqui? Deixa eu tentar pular aqui. Dá pra entrar? Não dá pra entrar. Não dá pra entrar ali, velho. Vai lá, Xenco, mano. Valeu. Tamo junto, cara. É nóis, mano. Aí voltou aquela trilha sonora gostosa. Caraca, aqui abriu. Tem algum mapa, velho, isso aqui? Não tem o mapa. Ah, não tem o mapa. Pra cá. Ó, uma alma aqui, ó. Mais 100 de alma. 349, velho. Pode. Acabou vim. Eu vou estar voltando aqui, né? Deixa eu ver. Aqui tá travado, mas dá pra usar uma alavanca. Usa a alavanca. Liberei uma escada. O que vai me levar... Ah, até aquele lugar ali. Pô, isso aqui dá pra quebrar, né? Ah, ainda não dá pra quebrar, rapaziada. Boa. Boa. Aí, tomei. Ó, rato de asa. Vem, ratinho de asa. Vem. Ah, não dá pra pular aqui. Já chegar pulando, como? De jeito sinistro. Aparentemente, dá pra mim usar mais armas do que a própria espada, né, mano? Eu acho. Tocado. Beleza. Toma. Toma. Já chega bagaçando, já, fi. Tocado bagulho de colocar a semente. Eita, olha o rush, olha o rush. Ai! Merda. Ai, errei. Toma. Aqui tá Easy. O bichinho é fraco. Vamos lá. Vamos lá. Eita, caramba. Ah, eles se batem. Boa. 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 Toma Caraca, o jogo é bem gostosinho De jogar, velho Bom, mano, preciso colocar uma semente ali, né, velho Ah, onde eu vim para, rapaziada? Boa, mano Certeza que ali vai ter um boss, mano Certeza, velho Por onde que eu vim, mano? Eu vim para aqui Acho que foi, né, foi Fui para ele mesmo Beleza Uma lápide aqui que dá para mexer Aqui jaz um guardião da porta Defensor da ordem, guarida das almas perdidas Caraca, mano, olha que bonito, velho Essa arte, mano, do bagulho Caraca, eu estou impressionado, rapaziada Com a beleza gráfica desse jogo, mano Ao mesmo tempo que ele é leve, tá ligado? Ele consegue ser bonito, mano Aqui eu não tinha vindo ainda, né Marujo perdido Beleza Isso aqui não dá para ativar Aqui dá para entrar, né Essa estrutura simples tem uma gêmea O segredo está escondido aqui Foda o joguinho Gostou, Telf? Salve, salve, mano Como é que você está, querido? Tranquilo? O joguinho está pica, maluco O bichinho apontando para cá Jubileu está insano Não, aqui eu já tinha vindo O Dea voltou, né Ah, eu não tinha vindo aqui, velho Eu tinha esquecido de vir aqui Ih, é boys isso aqui? Isso aqui é boys? Ah, não Ufa, pensei que daria para atravessar a nave Igual no Dark Souls, hein Aqui a gente já tinha um boys para matar agora Já passei, né Só os cadáveres pelo chão Os cadáveres Tá aqui Onde eu já abri, beleza Eita, um castelão Vou lutar com o castelão agora Qual que é essa ideia? Guardião da porta Guardião da porta Vou ter que passar isso aqui Hitless, hein, mano Passar no Hitless, hein Eita, caramba, errei Eita, caramba, errei Oh, подviar Eita, caramba, errei Eita, caramba, errei Calma Eu vou lá pra ver agora Eita mano Ai véi Morri Nossa morri Lansado ainda Foi vacilo hein maluco Caraca, aí foi vacilo, malandragem Hum... Tá, vamos lá Pra cá, né? Caraca, olha essa tria sonora, maluco Tá? Tá? Pra baixo, né? Pra cá Nossa, mó voltona, né, rapaziada? Tá? Tá entendo Nossa, maluco, olha essa volta Ah, tua outra torre ali, ó Cadê? Xzão Dá pra pegar, né? Pra mim, que leva até lá Tem que pegar minha souls de volta, não, né? Nos maus Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Que legal Tinha Onde Que legal É Que legal Tinha 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 Ai... Total laser. Total laser. Total laser. Total laser. Total laser. Nossa. Caraca, esse bicho não é aí não, velho. Ae, caramba. Morreu. Caraca, que da hora, velho. Gostei. Apreciei. Apreciei esse boss. Top, velho. Bom, aqui eu vim parar do outro lado... Ah, tem aqui, ó. Ó a talha. Vim parar do outro lado do coveiro, ó. Abri uma escada ali agora. Boa. Como que eu subo ali, mano? Deixa eu pensar, velho. Como que eu subo ali? Eu preciso ter algum poder pra escalar a parede, né, mano. Certamente, né, velho. Tá trancado. Tá pra vocês liberar essa chave, mano. O que é isso? O que é isso? Você encontrou o incenso. O cheiro é bem forte. É o incenso, né, mano? Eu sei quem é. Tá, beleza. Beleza. Aqui não dá pra passar porque tá trancado. Beleza. Ok. Ó o paisão corvo. Esse daí que me roubou, né, velho? Safado. Foi ele que me roubou, mano. Que canalha, velho. Ah, olá, jovem. Olá, meu jovem. Me desculpe pelo cascudo, mas eu precisava daquela alma. Sabe, eu já fui cifador assim como você. Como você. Anos atrás, minha alma designada fugiu da captura. Foram necessários muitos meses para descobrir neste local. Ao chegar, descobri que ela tinha, de certa forma, passado por essa porta. Inconcebível. Sabe onde estamos, jovem? Ah, ele envelheceu porque ele ficou preso, né, seu otário, hein? A porta da morte. O fim da linha de toda a vida. Eu pensava que fosse só uma lenda. Como você sabe, todas as portas são energizadas pelas almas. Talvez, com uma quantidade monumental de energia, dê até mesmo para abrir isso aqui. Infelizmente, a alma que eu roubei de você não foi o suficiente. Creio que nossos destinos estejam interligados agora, jovem. Agora que essa tarefa foi concluída, sua morte se tornou algo inevitável. Sem a alma que agora reside através dessa porta, você está preso. Olha que filha da mãe, velho! Ele me prendeu aqui, mano, roubando a minha alma. Ainda assim, a sorte ainda pode surgir para nós. Essas terras malditas ficam ocultas para os ceifadores. De certa forma, intocadas pelas leis da natureza. As criaturas aqui conseguem me ver muito além da sua longevidade, ficando ainda maiores e mais poderosas. Conheço três seres nestas ilhas cuja energia de alma combinada poderia nos permitir abrir essa porta. Ao norte vive uma bruxa velha, obcecada em escapar das garras da morte. Além da floresta ao leste, um rei autoproclamado governa nas ruínas de uma catedral inundada. E acima da montanha, ao oeste, vive uma fera de incontáveis anos. Primitiva e terrível, sem desejos e impulsos. Sinto muitíssimo por ter colocado você nessa, jovem. Mas com minha idade avançada, meu corpo está cansado. É, você é um safado, né filho? Seu caminho é só seu agora. Vem, trouxe para as suas terras e safe as armas gigantes. Ou escolha a inércia e sofra o mesmo destino de um velho tom do que o meu. Parça, é o seguinte, mano, ó. Dá para bater nele, velho? Maldito. Maldito. Ah, bruxa velha. Primeiro a gente vai para o leste então, né? Agora liberou, né? A chave, hein, tá? Boa. Tinha canalha, velho. Me prendeu aqui, mano, roubando a minha alma. E eu não posso nem bater nele. Esse que é o pior, né, mano? Mação das bruxas das urnas, tá? A mação está ali, da bruxona. Beleza. Eu tenho por aqui, deve ter alguns itens para mim pegar aqui, né, mano? Aí! Muito diferente. O que é isso? Ah, uma semente. Boa. Tamo com uma sementinha. Boa. Aqui é o Kumi. Aqui o Kumi eu já vim, não vim? Não, eu estava vindo para cá, velho. Já passei para lá. Vou continuar por aqui, ó. O que é isso? Mario de Pergide. Beleza. Vou arrebentar essa bruxa aqui, velho. Para cá, para cima, né? Ih, uma aranha. Toma. Tá, tem uma porta ali que está travada. Olha que da hora, velho. Ai, tem uma alavanca aqui, mano. Eu nem tinha visto, cara. Alavanca. Puxa. Ih, acendi o fogo só. Só isso. Ah, tinha uma alavanca ali em cima, cara. Você vai ter que voltar, mano. Ó, tem uma alma aqui. Deixa eu pegar essa alma. Beleza. Aqui a gente volta, né? Tá. Ah, beleza. A gente sai aqui por baixo. Boa. Maravilhoso. Aqui, ó. Boa. Ó. Beleza. As folhinhas... Olha que bonitinho, velho. O bagulho, né? Foi o reflexo da sombra. Lebrou. Lebrou. Vamos lá. Putz, mano. Aqui vai ter boss, velho. Olha o tamanho desse campo, cara. Com certeza que vai ter um boss aqui, mano. Com certeza, mano. Que da hora, velho. Que da hora, velho. Queime suas armas e espalhe alegria. Queime suas armas e espalhe alegria, mano. O que é isso? Ah, peraí. Ah, rapaz. Ah, rapaz. Mas quando nowhere, ohto meta. Minha mansão da bruxa das urnas. Que louco, vei. Ó, umaiki mão. Tem lairada, bicho. Não morreu, fé. Morreu, Pan. Beleza. Aqui não vai dar pra passar ainda. Eu acho que eu não tenho nenhuma spell pra passar ainda, né? Ah, essa porta aqui vai me levar lá no... Parangolé, véi. Não vou usar ela ainda não. Olá, camarada bicudo. Não é muito comum ver alguém como você por estas ilhas. Imagino que esteja aqui atrás de uma alma. Não a minha, espero eu. De todo modo, eu creio que os nossos caminhos se cruzaram no momento oportuno. Talvez não tenha notado, mas foi amaldiçoado com uma mazela incomum. Pobre de mim. Não me julgue pelo formato da minha cabeça, mas pelo sabor delicioso da sopa dentro dela. Bom caldo. Não é o nome do cara. Onde estão meus modos? Muito prazer em conhecê-lo, bicudo. Aparentemente, minha jornada chegou a um impasse. Não consegui superar os obstáculos à frente e destrancar os portões de ferro. Poder me ajudar a seguir em frente, ciclo e devendo uma. E podemos avançar juntos. Pô, então você vai me ajudar, né? Gosto assim, mano. Eita, caramba. Pô, ali não quebra, né? Aqui tem que ser assim, ó. Ah, pilantra. Morre. Diabo. Jardim da paz. E eu matando os caras aqui. Morre, otário. 700 coisas, hein, mano? 745. Alavanca. Alavanca. Boa. No caminho liberado. Agora falta liberar a outra parte do caminho, né, mano? Aqui eu tenho que acender o fogo, né? Cadê o fogo? Começa de onde aqui? Agora eu posso lidar com vocês. Eu? Vamos lá. 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 O cara é maluco Um chatão né mano, isso é doido Ainda bem que eu tenho uma sementola aqui Jardim da alegria Tá, vamos descer por aqui Tem que trazer o fogo pra cá agora Quero ver essa bruxa aí como é que ela vai ser mano Ih, tô sem coisa Ah, agora é dois mano Graça véi Já era Morreu Boa Aê Beleza Ô calma aí, eu desbloqueei o pátio Agora eu posso chamar meu parça né, pra vir aqui me ajudar Ele não falou que ele ia vir me ajudar véi Vou cobrar ele mano Cadê o... Por aqui É por aqui né Olha, aparentemente ele já sumiu já véi Ele já tá lá no... Ele já tá lá no bagulho ó Olha aqui Agora você apressa e acende a segunda luz Eu não acendi não cara Nossa, eu jurava que eu tinha acendido mano Eu tenho aqui Como é que eu subo ali velho? Dá pra subir ali? Aparentemente não né Tá bom E ó Bora fiel, marcha Bravo, agora podemos seguir em frente Fiel companheiro Mas primeiro merecemos uma pausa Venha Sente-se comigo por um tempo Tá bom né? Como mencionei quando nos encontramos em aparência não foi sempre a de um utensílio de cozinha Essa maldição estranha foi lançada sobre mim pela senhora que exige na mansão Além desses jardins frondosos Imagine que seja aqui por causa dela Não? A alma dela deve estar evoluta Usa e madura para ceifar devido a extensão sobrenatural de sua longevidade Não desejo mais nada Se não confrontar a velha bruxa de novo e solicitar que desfaça seu encantamento cerâmico E devolva meu charme de sempre Eu era um coleiro para os olhos Sabe? Sei não hein? Vai uma sopa Eu não mano, sai fora Que seja, vamos avançar mais uma vez Vamos, vambora Ah, eu pensei que era o bagulho que poderia me dar vida velho Agora que eu li né? Fazer um teste Ah, rapaz Ah, deu efeito de fogo isso aqui ó Ah, se eu acertar né? Talvez o efeito de fogo funcione né? Ai velho Vou voltar direito, vai Ó, tem um bagulho de semente aqui ó Coleta a semente Boa Opa Opa, dá pra vir por aqui Vou parar se eu vim por aqui Virou Oh Haha, menininho Abre a plataforma ali Ah não, uma escada Virou de novo Opa Opa Tá, vamos acertar Um, dois, três Quatro Oh, louco E essa arma, mano? Tamo junto, véi Olha pelo resub, mano É nóis Serve, serve, mano Tempo de oração, hein, mano Tempo de oração Polaxinho e café, mano Valeu, Catioro, tamo junto A sequência é certa pra fazer aquele bagulho ali, mano Eu ia descobrir, né Esse aqui, mano Esse aqui é o Death's Door, velho Esse jogo é um jogo estilo Souls Tá ligado? Com essa câmera 3D aqui de cima E esse jogo, ele saiu na Game Pass hoje, mano Jogaço, hein, Brunão Jogaço, velho A arte gráfica do jogo tá insana Ele é bem leve E a gameplay dele é bem divertida, mano É um corvo, mano É um corvo ceifador, tá ligado? É um corvo ceifador, mano Qual a história do jogo? A lore do jogo é a seguinte, mano Eu sou um ceifador E eu tenho que ceifar as almas Quando eu saio da porta lá do Do mundo espiritual Pra vir ceifar uma alma Eu fico mortal Então eu envelheço, tá ligado? E aí na primeira caçada Que eu vim pegar uma alma grande Eu fui apunhalado pelas costas Por um outro corvo E perdeu a alma dele E ele não consegue voltar Ou seja, o corvo tá envelhecendo E agora eu tô Na mesma fita Eu vou envelhecer também Se eu não conseguir Pegar as almas Abrir o portal da morte E sair fora, tá ligado? Porque ele me sacaneou Basicamente é isso Eu seria uma ótima estátua, não? É Aí tem esse cebolão aqui, ó Bem, aqui estamos Esse edifício parece bem singelo Tranquilo, até Ainda assim Não vai vacilar Perigos ocultos Nos aguardam por aí dentro Agora vamos saltar do penhasco Da aventura direto Para o covil da fera Juntos Salve o Luchiseira E aí, mano? Como é que você tá, meu brother? Tranquilo Seu bem-vindo, mano Deixa eu ver Eita, caramba O que é isso? É o cebolão, é, mano? Palacete de cerâmica Aqui vai ter outra porta, mano Aqui, ó Vai ter outra porta Eu vou aproveitar Para fazer um upgrade, rapaziada Ó Liga Aqui são as portinhas Aí eu voltei Para o mundo do Do ceifadores Tá ligado? Vou falar com esse mano aqui Bem-vindo ao repositório Blá, 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 blá Tá Eu tenho 887, mano Mano Mano, eu vou precisar, velho Disso aqui, mano Eu vou upar tudo isso aqui Eita Eu tenho 600 contos Para fazer isso Vamos para esses dois, velho Vai falar Não, eu vou upar tudo em força Aqui já Que eu já vou bagaçar, mano E aí, ali, abre Salve, mano Como é que você tá, meu brother? Tranquilo Seja bem-vindo, mano E aí, ali, abre Tô trolando aquela rede lá, hein, mano Eu tava bem na moita Na hora que eu abri, velho Olha o que Que eu tô fazendo aqui, meu irmão Achei o bico Mano, eu tenho que fazer Algum tipo de sequência Nesse bagulho, velho Eu não sei ainda Como que funciona, mano Essa portona aqui Espírito da porta antiga Tava não, mano Tava Pior que eu não tava Sinto fome de almas Não, eu posso subornar a porta Será, mano? É louco, mano Ela é mesmo embaçada, né Caraca, velho Não vai Sarve, mano Jack Suave, mano Suave Como é que você tá, mano? Pode Pode falar, meu Perdas acontecem, né, mano Sussa Aí sim, mano Tudo bom Tudo bom, tudo bom, velho Ó, tem que abrir esse bagulho Como que eu abro isso aqui, rapaziada? Tem que pensar agora, hein, velho Ah, tem uma Ah, tem bagulho aqui, velho Caraca, parece que eu tô no castelo da Combas Parece que eu tô no castelo da Belha-Fera, tá ligado? Ah, abro cheques, velho Esse aqui, mano Esse aqui é o Death's Door, velho Death's Door, ele lançou hoje no Game Pass, mano É um jogo estilo Souls aqui, mano Só que com a câmera meio diferenciada, tá ligado? Até agora eu tô gostando bastante, velho Até agora tá sendo um jogo bem legal, mano Ah, vou ter que levar fogo ali, ó O jogo é bonito, pô E é gostoso jogar ele, mano Joguinho indie, pá Não, não é roguelike É mais estilo Souls mesmo Tu vai fazendo as paradas Aí você tem que coletar as almas dos bosses aqui Pra você sair do mundo Que você, tipo É um Shinigami, mas agora eu virei mortal Tô preso aqui, tá ligado? A história do jogo é bem legalzinha até agora Eu também achava que ele... Que ele era roguelike Tem cara, né? Mas não é não Sim, sim Eu até dei uma pesquisada antes, mano Porque se fosse roguelike eu nem ia jogar, mano Senão ia ser muito longo, tá ligado? Filhazinha sonora da hora Tem um negócio aqui, ó Ah, tem um outro ali embaixo, ó Dá mais um ainda Onde será que tá esse último? Ah, tá aqui, ó Tá, já sei Vou ter que des... Eu tenho que subir ali E eu vou pular em cima da mesa, mano Aqui, ó Pô, bonito demais, velho Bonito demais Aqui a gente voltou Tá, tem que vir por aqui Mano, isso aqui tá com muito cara de castelo da Bela e a Fera, tá ligado? Papo reto, rapaziada Cacá Nem vi se eu acertei, mas eu acertei Opa Boa, 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 boa Pra cá Tá com uma carinha também meio de Zelda esse jogo, tá ligado? Zelda e The Miniscape, mano Com a câmera, esse chininho, tá ligado? Os Zeldinhas mais antigos de Game Boy, mano Acho que deve ter alguma influência Vai, maluco Solta esse escudo aí Mamou já Fácil Tente uma almas Boa Quem é você? Ah, uma empresa, velho Parece que fomos abandonados aqui Acho que ninguém vai vir abrir a porta Ah, eu vim, velho Tria sonora tá da hora Sim, mano A trilha sonora do jogo tá da hora mesmo Bonitinha a trilha sonora, né, mano Mano, eu peguei a chavena A chavona amarela aqui, velho Nossa, e esse bicho aqui? Ah, é a bruxa, velho A safada aí, ó Olá, querido Mais que inesperado Ver um corvo por essas partes Quero dizer que o trato foi cancelado O que traz um ser... Trato? Que trato, velho? O que traz um serzinho adorável como você é minha casinha? Ah, o safada Corre mesmo, filho Preciso de mais três bagulho pra... Pra chegar ali Eita, caramba Ó, runa aqui Ó, tem que BC, olha, mano Boa Ai, tem um bagulho ali, ó Como que eu faço pra chegar ali? Hum, já sei Já sei, mano Já sei, mano Aqui, ó Mais cem almas Faltam dois bagulhos Falta mais dois Embaixo, ó Ó, mas tem uma semente aqui Deixa eu pegar essa semente Tovapo, rajadão de flecha, fi Só rajadão Tá, eu tenho que chegar ali agora Deixa eu ver como é que eu faço Por aqui por cima, né Que bagulho de explodir ali Vou explodir Tá, desoa-se Preciso de alguma coisa pra... Tocar os lifezinha, mano De semente, né, mano Cadê os bagulhos de semente? Bateu um negócio de fogo ali Preciso subir ali, né E... Pra cá, ó Boa Vem aqui agora Taca ali fogo aqui Boa Chaveta liberada Bom, eu acho que eu não preciso mais de nada, né Tá, tem uma bonfire aqui, ó Faz Ah, um atalho Boa Tenente a consumida Ó, vem, fi Ó, mais um igual Fácil Agora é dois É dois? Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Boa Ó, ó Ó, outra alminha aqui, ó Ela disse que eu viveria para sempre Mas com uma cabeça de vaso... Não Obrigado É isso aí, mano É isso aí, mano Acho que falta mais uma agora, né Falta a de baixo Por aqui, né Por aqui, né Ó, safada aí, ó Ah, nossa Minha casa está uma bagunça Minhas lindas urnas estão despedaçadas Co-cof, quero dizer Não repare a bagunça Querido Me desculpe Mas eu não estava esperando visitas Ai, a gente não esperava isso aqui também, né Tária Sem massagem, fi Ó Eu tenho mais uma aqui, né É essa Bora, fi Marcha Eita, caramba Meus bichão, mano Pensei que era vaso que não mexia Morri Ai, velho Eu morri Merda Merda Qual é que eu não preciso ficar pegando souls, tá ligado Ah, velho Ah, velho Acabou, né Acabou, né Beleza Beleza, semente na mão Tá, aqui tá fácil Vou só fazer aqui Vou só fazer aqui Aqui E aqui Beleza A chave mais easy do palácio aqui até agora, hein O que é isso, velho? O bichão veio o que? Explodido Doentiu Doentiu, velho Doentiu Eu tenho o que? Uma banheira, velho O que é essa banheira Ué 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 Calma Tem uma porta invertida aqui, ó Por que tá refletindo essa porta? Eu tô Ah, tá Entendi Caraca, velho Santuário? O que é isso? No santuário antigo oferece um fragmento de cristal de magia Colete 4 para expandir o limite da sua capacidade mágica Hum, então item secreto aqui, né Boa Aqui é o quarto da bruxa Nossa, tudo parece tão gigante nesse jogo, tá ligado? Que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau. Burrão, velho. Burrão. Deu aqui? Ai, se lascar. Mas calma, antes de ir pra lá, velho. Deixa eu vir pra cá primeiro. Tem alguma coisa aqui. Grande salão. Que susto, mano. Vamos dançar? Vamos. Mas também não é assim, né, velho. Calma, velho. Não é assim também não, mano. Caraca, velho. Calma aí. Toma. Atário. Abriu ali. Deixa eu ver o que mais tem pra cá, velho. Antes de mais nada, né? Dá semente. Boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, velho, na moral Tem um bicho desse Pô, na moral, tio Dá pra empurrar, não? Ah, aí você pediu pra apanhar, né? Ah, aí você pediu pra apanhar, né? Onde você vem aparecer aqui, fi? Nenhum lugar pra aparecer, tu vai aparecer aqui do meu lado O que é isso? Você encontrou um anel de noivado antigo Agora é só achar alguém que queira... Ih, as ideias, mano Agora eu sou casado, hein, mano Beleza, não dá pra pegar essa alma, não? Qual que é a cena ali? Deixa eu tentar pegar de novo Não dá Ah, calma aí Que eu tive uma ideia Toma Ah, aqui não dá pra pegar o que, rapaz? Ah, tá maluco? Respeita a minha história, né, mano? Ah, tá maluco? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, aqui tá com o cara já de ser boys, hein, velho. Olha esse mapa. Ah, não, já tem um bichinho aqui solto, ó. Sabe. Por que a porta se fechou? Como podemos voltar? Boa. Olha, tem mais um? Tem mais um ainda, velho? Minha nossa, não foi você que fez essa bagunça toda, foi? Eu não seria muito hospitaleiro com um animal qualquer que maltratasse minhas crianças. Cuidado por onde anda, seu deifador. Vai, embora. Carniça. Tá achando que isso aqui é uma Beyblade, ó, velho? Matou buraco aqui agora. Ah. Como é que ficou o lugar pra mim explorar, velho? Ficou o lugar pra mim explorar aqui, hein, mano? Exatamente aqui, ó. Exatamente aqui, ó. E o que a gente vai encontrar aqui? Iiiiiiii... 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 Aniquilados. Ah! Da primeira porta... Ah, hahaha. Descobri uma coisa interessante, rapaziada. Descobri uma coisa deveras interessante. Tchau! Vá, vagabundo! Ah, velho, ele desviou, mano! Ah, mano, ele desviou, cara! Maldito, velho! Maldito, velho! Maldito ele seja, mano! Vai, vamo! Maldito, velho! Maldito, velho! Ai, ai... Maldito, velho! 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 Vai, vambora, vai, agora vai, agora vai velho, agora vai velho Vem lá, mãe Vem lá, vambora, vai, agora vai velho Vem lá, vambora, vambora. O bicho pulou, não entendi nada Boa, acabou Ah, não pegou, velho Marcha Esse é um pato, velho Estou começando a questionar a autoridade Nosso Senhor das Portas Mas talvez seja tarde, visto que já morri É, isso é verdade, né? Boa, agora a porta tá acesa, hein, velho Agora eu e Cebolão contra o mundo, velho Ora, ora, corvinho Você realmente abusou da minha paciência Prefiro fazer... Primeiro fez o tolo do meu neto se perder Enchendo aquela cabeça dele com bobagem sobre maldições Ah, o Cebolão é o neto dela Depois entrou aqui e quebrou todas as minhas lindas urnas Só estou tentando ajudar as pessoas Se pusar as patas no meu porão Vai virar consequências Talvez eu precise ter uma palavrinha com o seu empregador Bem que prefiro não ver aquele maluco de novo Uma fechadura na cabeça Vai embora, corvinho Empregador? Minha empregadora é o corvão, hein? Ele é o maldito Olha aqui Todas as trevas estão iluminadas com brilho sobrenatural Ela se abriu Ah, se ao menos entendesse as portas por completo Antes de seguir adiante Bicudo, tenho uma confissão a fazer Quais, confesso A velha bruxa desta casa Ela é minha vó, eu já descobri, tá? Ela me odiçoou com este creme de cerâmica Navan tentativa de me tornar imortal Salve, mister! Sabe? Ela foi tomada pela tristeza quando minha avó faleceu E tomou para ser a missão de manter a nossa família toda viva Para sempre As pesquisas dela fizeram acreditar que substituíram a cabeça por uma urna De certa forma, retiraria seu nome da lista da morte Ainda assim Eu resisti durante a luta E o encantamento dela deve ter dado um pouco errado Como você pode ver Ah, é que você não virou uma urna, né? Você virou uma... Panela, né, velho? Acredito que ela tenha extrapolado seus anos de vida E que sua alma tenha se inchado e incorrompido Já vi isso acontecer aqui muitas vezes Como você é um ceifador, imploro para que acabe com o sofrimento dela E leve a alma dela para a próxima vida Talvez ela consiga reencontrar a paz Beleza Cuidado, ceifador de...